O Capítulo Perfeito é o campeonato que eu quero estar sempre todos os anos. É um campeonato que tu sabes que vais chegar lá e apanhar altos tubos com uma prize man e também, portanto não há muito mais a dizer, é isso. Nazaré hoje em dia é o sítio das ondas grandes, das ondas gigantes, mas as pessoas também se esquecem um bocado que com dois ou três metros aquilo dá altos tubos nos insides e é perfeito para fazer um campeonato. Neste momento é o Ruben Gonzalez, força aí Ruben, mas eu já passei por isso e a vida dá-me três voltas. Bem, eu sou católico, mas não sou muito conectado com a igreja, mas respeito quem é. Sem dúvida dentro do serve, continuo a fazer as minhas retribos, campeonatos e, por acaso, quero-me ver onde é que vou estar em 2020. São 16 atletas votados pelo público, em que metade são internacionais, metade são nacionais, por isso vai ser um show de serve. Eu acho que na Praia do Norte, para termos um capítulo perfeito bom, vai ter de ser com dois metros a três. Não são condições difíceis e vai dar altos tubos, de certeza.